junto com nossos moderadores que já estão online e elaborar perguntas que serão trazidas para a mesa e respondidas pelas palestrantes ainda nesta manhã. É uma forma de proporcionar que mais pessoas tenham acesso às discussões que fazemos nesta casa. Uma aproximação entre o parlamento e o cidadão. E para debater conosco o tema violências silenciadas e silenciosas, um olhar ao redor, convidamos a doutora Tânia Mara Campos de Almeida, professora e doutora do Departamento de Sociologia da UNB e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher. Bem-vinda, doutora Tânia. E também a doutora Ana Carolina Barbosa, advogada especialista em ciências criminais, integrantes da União Brasileira de Mulheres. UBM. UBM. A nossa UBM. UBM muito forte no nosso Paraná. Viu, doutora Ana? Muito... Isto. A presidente Elza Campos, uma pessoa de muito valor, muito aguerrida e a quem eu... Que deve estar nos vendo nesse momento, porque ela acompanha para e passa as atividades alusivas à questão que vamos debater hoje. Eu, sem mais delongas, porque nós estamos árduos por ouvi-las, eu passo a palavra de pronto à doutora Tânia, que na sua saudação já dá continuidade à sua explanação. Bom dia. Agradeço muitíssimo o convite, especialmente por estarmos na semana que se inicia os 16 dias de ativismo contra a violência direcionada às mulheres e, particularmente, por ser, né, essa semana, o marco do dia mundial, dia 25 de novembro, de enfrentamento à violência contra mulheres. Então, o tema das violências silenciadas e silenciosas é bastante pertinente, né, ao momento. E eu gostaria exatamente de iniciar a minha fala dizendo da dificuldade de mencionar, de tratar desse assunto. Porque como o título diz, violências silenciadas e silenciosas, a gente vai tratar de um assunto que muitas vezes não é muito palpável, não é muito claro para nós mesmos e mesmas, a gente não consegue ter nomes muito definidos para dar sentido e significado a determinadas práticas que são essas dessa violência silenciada e silenciosa. Mas, já temos um certo percurso que se abriu a partir dos movimentos de mulheres, movimentos feministas no mundo inteiro, que começaram a dissociar a violência física da violência perpetrada contra as mulheres, que se referem a agressões emocionais, a coerções morais, a pressões psicológicas no dia a dia, no cotidiano, tanto na esfera pública quanto na esfera privada em que nós, mulheres, estamos situadas. E esse descolamento da violência física de um conjunto de comportamentos, práticas, referentes exatamente a essa pressão psicológica, a uma desestabilização emocional, a uma agressão de cunho simbólico às mulheres, vem a partir dos anos 90 ganhar um registro, uma identificação desses comportamentos, práticas, discursos, gestos em leis, leis nacionais e também em documentos da ONU. A gente já vai ter, em 1993, na declaração voltada exatamente para a eliminação da violência contra a mulher, aprovada pela ONU em 93, a menção à violência psicológica cinco vezes nessa declaração, mesmo que não tenha sido definido o seu significado. Então, a gente já conta hoje com uma história que já nos indica de que existe este fenômeno que, embora ainda tenhamos dificuldade de tratar a seu respeito, podemos já nos apoiar em um trabalho de extrema relevância que mulheres e feministas nos antecederam nessa busca de identificação do que vem a ser essa violência silenciosa, invisível. Bom, então estamos falando de um campo que é esse campo moral... E estamos, então, mencionando um fenômeno que muitas vezes tem sido tratado, exatamente dos anos 90 para cá, como um primeiro degrau da violência física ou um tipo de experiência de violência que seria complementar a violência que deixa marcas físicas, o que, de certa forma, não procede. Porque essa forma residual e secundária com que essa violência psicológica, moral, emocional, vem sendo tratada, tem deslocado a centralidade dessa violência exatamente na manutenção de um sistema violento por si só. Porque é muito difícil a gente identificar essa violência com a centralidade que ela existe. Porque ela, muitas vezes, aparece dissimulada, ela aparece, como o próprio nome diz, invisível, naturalizada em relações que são tratadas como relações banais, cotidianas, relações, inclusive, de afeto, nas tramas familiares, nas relações vistas como costumeiras, habituais do nosso dia a dia. E daí a dificuldade da gente percebê-las como violência. Então, todo o nosso trabalho tem sido de mostrar que essa violência, então, não é só um primeiro degrau para violências consideradas mais graves ou mais perigosas, como a violência física, que em muitos casos leva à morte, que tem um alto grau de letalidade, mas muitas vezes é pela violência simbólica, psicológica, moral, que existe uma deterioração da autoestima da mulher, da estabilidade dessa mulher como pessoa no mundo e especialmente da sua autonomia como indivíduo na sociedade, no meio em que ela vive. A violência física, ela também tolhe essa autonomia do sujeito, essa condição de se colocar na sociedade como produtiva, como ativa e protagonista dos seus atos. Mas é a violência, muitas vezes naturalizada e essa violência difícil de ser quebrada, de ser desestabilizada, que muitas vezes gera à mulher uma situação de pouca confiança em si mesma, de baixa autoestima, de conseguir sair daquela situação que é vista como é assim mesmo, o que eu vou fazer diferente, como eu posso sair desse lugar. Então, para combatê-la ou para enfrentarmos essa violência, a gente tem pensado muito num trabalho de desestabilização e erosão dessa própria ordem do poder e não apenas como um paliativo ou uma simples correção dos excessos de violência, porque infelizmente muitas das medidas têm se voltado para essa ideia de uma correção de excessos, como se a violência só fosse aquela que vem à tona, aquela que aparece marcada no corpo, aquela que impossibilita a mulher de trabalhar, que deixa a mulher com lesões graves, com sequelas físicas exatamente palpáveis. Mas, não, a ideia da gente ter atenção especial com essa outra violência, que é muito mais ardilosa, cotidiana, é microscópica, é exatamente porque ela não pode ser vista como algo menor. Ela precisa ser tratada com uma dimensão extremamente central que ela tem na normalidade do sistema violento, na normalidade do sistema patriarcal, porque é ela que desmoraliza, e por isso ela é uma violência moral, desmoraliza a mulher, porque põe essa mulher o tempo todo em condição de instabilidade, de insegurança, de diminuição, de inferioridade, de dúvida sobre seus próprios direitos, dúvida sobre aquilo que ela deseja e quer para si mesma. Então, todo esse trabalho é um trabalho longo, um processo bastante demorado de ampliar as possibilidades das pessoas se reconhecerem vivendo essas violências cotidianas, e é algo que a gente precisa trabalhar numa direção de criar uma sensibilidade a uma baixa tolerância a essa violência. Então, a gente não tem, muitas vezes, campanhas publicitárias, programas de intervenção que possam estar atuando e ajudando as mulheres a se reconhecerem nessas situações de violência silenciadas e silenciosas, e daí essa importância, necessidade de a gente estar colocando mais à disposição da sociedade peças publicitárias, possibilidades das pessoas se reconhecerem em determinados discursos que ainda não estão ditos, que não estão ainda à disposição, não existem, muitas vezes, nomes, formas de poder falar dessa situação. Bom, essa violência também, uma das grandes características dessa violência é o fato de que se ela é tão naturalizada e se ela está na ordem do costume, do habitual, do normal, né, ela também é um reduto muito difícil da lei, a lei pensada a partir da perspectiva do Estado moderno, como aquela que rege as relações entre pessoas, livres contratantes, entre indivíduos e sujeitos que estabelecem relações entre iguais no Estado moderno, a gente pensar que essa lei tem facilidade de adentrar esse mundo do status, esse mundo hierárquico, esse mundo do poder costumeiro, habitual, da tradição patriarcal. Mas é a possibilidade que temos de exatamente desestruturá-lo. É a partir de leis e de recursos simbólicos que essas leis podem colocar a mão das pessoas para poderem sair dessa situação vista exatamente como costumeira. E especialmente porque essa situação vista como costumeira, ela é a argamassa que mantém as relações hierárquicas, que mantém as pessoas nas suas posições. É como se fosse exatamente o cimento, essa argamassa que coloca os tijolinhos, né, em posições diferentes e desiguais, mais do que diferente e desiguais na nossa sociedade. E a força, né, exatamente, a eficiência dessa violência invisível tem sido tratada a partir de três grandes características, né. A sua disseminação massiva, então se a gente ainda pensa que a violência física atinge uma parcela das mulheres, essa violência psicológica, moral, simbólica, ela atinge praticamente 100% das mulheres. Ela está altamente disseminada, é massiva na sociedade, atinge a todas nós e garante essa naturalização como parte de comportamentos ditos normais e banais. Uma outra característica é seu enraizamento em valores morais, religiosos, familiares, que vão justificá-la, que vão mostrar que é assim mesmo, que sempre foi assim, que é da ordem do divino, então não deve ser modificado, né, que é da ordem da manutenção e do equilíbrio do bem-estar da família, então também não se mexe, não se toca. E especialmente, como eu havia mencionado, a falta de nomes, e aí a lei, ela vem para possibilitar nomear aquilo que está invisível, aquilo que não está dito, aquilo que não está qualificado como um fenômeno social. Então a falta de nomes para essa violência, a falta de um léxico disponível para designar e identificar condutas dentro dessa violência invisível, vem impedindo e dificultando a denúncia, porque as mulheres não têm como falar disso, né, como elas vão dizer, vão falar de determinadas ridicularizações que passam, de situações de dúvida da sua moralidade, né, de insegurança que vem tendo nos diversos âmbitos, né, pelos olhares, por gestos, porque nem sempre elas são deferidas, essas violências, só pelo discurso verbal, às vezes é por uma ironia, por uma piadinha, por uma brincadeira, então é tudo muito inofensivo, é tudo muito, às vezes, glamourizado, propagandas, né, peças do mercado. Então, como a gente poder falar disso e denunciar isso, a quem denunciar, como denunciar, como se defender dessa situação e como buscar ajuda. Então, a lei tem um papel e eu acho que aqui, falando nesse lugar do parlamento, é importante a gente mencionar, para concluir, então, né, a minha fala, a dimensão da eficácia simbólica do direito, da lei, da lei poder exatamente colocar à mão recursos, né, tanto nominais, simbólicos, para falar de situações que não foram ainda qualificadas, que ainda estão encobertas por essa paisagem de normalidade do costume, como também poder recrutar recursos públicos, né, recursos financeiros, pessoal, para tratar, falar, receber, poder, poder gerar, né, uma sensibilização de baixa tolerância a esse tipo de situação. Esse é, para mim, um desafio muito marcado e necessário, urgente, para a gente exatamente também contribuir para o enfrentamento à violência contra a mulher hoje no Brasil, que já conta, né, com uma lei que, inclusive, trata, na sua própria letra, que é a lei Maria da Penha, da violência psicológica, moral, simbólica, mas que a gente ainda precisa descortinar formas de poder, inclusive, receber e a própria investigação policial, as condutas dos magistrados reconhecerem, muitas vezes, falas das mulheres que vão nessa direção de injúria, de ofensas, de violências dessa ordem silenciadas e que são muito pouco consideradas, né, no judiciário, na segurança pública, no país. Ainda se tem uma busca muito marcada por provas materiais que se dirige diretamente às marcas físicas dessa violência e que aí a gente está ainda atacando a ponta do iceberg, enquanto a gente tem uma violência estrutural disseminada e que atua, né, ainda como a grande força nutridora, geradora desse sistema violento. Então, a minha exposição vai nesse sentido de a gente poder provocar aqui uma reflexão, pensando um pouco mais dessa base do iceberg. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, doutora Tânia, e antes que nós façamos as intervenções, eu acho que vamos ouvir a doutora Ana Carolina, e daí reabriremos para o debate. Eu quero dizer a todos e a todas, que coisa impressionante a coisa de gênero, né, nós temos um homem no plenário, e eu falei, é uma coisa para a gente pensar, é como a gente é conduzido, como a gente é formatado. Eu tenho um homem no plenário e muitas mulheres. O meu condicionamento fez com o que eu disse a todos, para poder incluí-lo, embora eu excluísse todas as demais. Então, a todas. E a todo. Nós queremos dizer, com toda essa introdução, que as senhoras poderão fazer intervenção no final das exposições, contribuindo para a grandiosidade e o aprofundamento desta questão. Ok? Com a palavra, doutora Ana Carolina Barbosa, advogada, especialista em ciências criminais, integrante da União Brasileira de Mulheres. Bom dia. Bom dia. Queria agradecer o convite, primeiramente, da deputada Jô Moraes, que é preciso a gente sempre destacar que foi a primeira presidenta da União Brasileira de Mulheres. Se a gente tem aí 25 anos de existência na luta desse país por direitos e melhores dias para as mulheres, tem a ver um pouco com a história dessa brava combatente feminista que hoje está no parlamento, que é a deputada, que é a Jô Moraes. Agradecer também aqui a nossa deputada, que também está nessa batalha da bancada feminina aqui, a Rosane Ferreira. Eu acho que vocês têm um time de grande importância para o parlamento cumprir hoje uma das funções que é, vamos dizer assim, de fundamental importância para a gente que é do movimento, que é contar com gente parceira, com mulheres que estão aqui manejando as leis, construindo as leis, que têm esse novo olhar. Quando a gente fala violência silenciosa, silenciada, se olhar ao redor, é fazer esse diálogo também com a lei, com aquilo que a doutora Tânia estava explicando aqui, de que você tem um campo simbólico de reconhecimento de direitos que depende fundamentalmente do trabalho que é feito na legislativa e da compreensão do olhar das mulheres que aqui estão. E aí, já que a gente está falando de visibilidade e de invisibilidade, dizer também que numa interpretação mais larga da violência de gênero e, vamos dizer assim, daquilo que o patriarcado foi engendrando na sociedade para a naturalização da violência, está cada vez mais na ordem do dia a gente dizer que é preciso ampliar o espaço político para as mulheres. Por muito tempo, a voz da gente, o espaço político, vamos dizer assim, a quem dizia os nossos direitos eram os homens. Então, cada vez mais, quanto mais se amplia a participação de mulheres, mais você democratiza, mais você dá conta de ter parâmetros de igualdade real na nossa sociedade. E isso se faz também pelo parlamento. Bom, se você examinar a, vamos dizer assim, a história das mulheres, você vai ver que a nossa história era sempre essa de, vamos dizer assim, da invisibilidade visível, ou então de dar visibilidade ao invisível. É por isso que o movimento feminista, durante muito tempo, começou a dizer que o pessoal é político. Por muito tempo, a gente foi confinada em casa, a gente tinha essa questão de assumir a integralidade do privado. Então, quando você faz esse olhar, vamos dizer assim, da negação da via pública para as mulheres, e da ligação disso com a conformação do sistema capitalista, e também da conformação, vamos dizer assim, da opressão, da divisão sexual do trabalho, e tantas outras coisas que compõem, você vai entender o porquê da naturalização da violência. Porque nenhum sistema de opressão, ele é colocado de forma natural. Existe resistência e existe violência em qualquer imposição. E aí a gente começa a entender da dificuldade que a gente tem de romper com esse sistema. Basta a gente olhar a própria invisibilidade da mulher na construção da história. Várias foram as contribuições das mulheres, e quando a gente lê os livros de história e os registros, a gente só vê o protagonismo masculino. E o que acontece com isso? Você vai criando, é como se você criasse cidadãs de segunda categoria. Ou seja, você tem pessoas com mais direitos e pessoas com menos direitos, e isso é muito natural. É natural a gente ter uma pedagogia da violência no cotidiano das convivências das famílias. É natural que o homem tenha o direito de ser violento com a sua companheira, e também é natural que pais e mães possam ser violentos com os filhos, e assim por diante. Você cria essa redoma de que a violência é também componente das relações. E ao ter uma sociedade estruturada nesse formato, você vai ter que construir, vamos dizer, a desmistificação disso, e a desconstrução de um discurso que faz com que isso seja naturalizado. Existem vários instrumentos para isso. O movimento feminista, inclusive, tem se colocado para isso. A compreensão, vamos dizer assim, se você tem uma compreensão social de machismo patriarcado, de vulnerabilidade e subordinação da mulher, vamos dizer assim, o olhar que você tem disso, a visão que você pode ter, é de que a compreensão social da violência de gênero enquanto fenômeno que precisa, vamos dizer assim, ser enfrentada e combate, era totalmente controvérsia. Por exemplo, você tem a lei Maria da Penha, mas você tem dificuldade de implementar. Você tem opiniões dos mais variados setores da sociedade se a lei tem validade ou não. E você tem resistência, por um outro lado, de quem quer implementar a lei. Você tem, por exemplo, é uma lei que exige máximo protagonismo da vítima. Existem juízes que, ou delegados, ou delegadas também, né, porque a gente também tem que ter o olhar de que muitas mulheres reproduzem o machismo e a misoginia posta na sociedade. Isso é componente das relações e ao ser assim, acaba tendo um mecanismo de reprodução que é muito forte, que colocam, vamos dizer assim, ao fazer a interpretação e a aplicação da lei, por exemplo, a questão das medidas protetivas, que são obrigatórias e que salvam a vida das mulheres, muitas vezes ela fala assim, ah, mas ela não pediu. Aí você pensa, mas, oi, é a pessoa que está ali violentada, seja moralmente. Isso sem contar a dificuldade de registro desse outro âmbito de violência que a doutora Tânia colocava, que é a mais invisível ainda. ou seja, aquilo que tem, que está composto no discurso, que está implícito na violência psicológica e na violência moral e que muitas vezes não tem prova material. Sem contar a dificuldade de concepção da própria prova material. Não é raro os discursos, vamos dizer assim, os levantamentos e o monitoramento que o movimento tem feito ao verificar, por exemplo, o baixo funcionamento dos IMLs. Você fazer a prova de uma violência sexual é necessário laudo, é necessário exame. Como é feito esse laudo mesmo? Eu já tive experiências, eu trabalhei por um bom tempo no Centro de Valorização da Mulher e que boa parte das ocorrências que a gente atendia ali e das mulheres que estavam ali abrigadas eram vítimas de violência sexual. e eu já cheguei a presenciar e já tive que processar médico no IML que perguntou para uma menina de 14 anos assim, ah, vamos fazer aqui seu exame, né? Fazendo lá o exame e a gente ali presenciando, vocês terem uma noção do quão invasivo é isso, né? Ele perguntou assim, mas o que você estava fazendo mesmo quando isso te aconteceu? Agora, eu lá olhei para ele assim, mas, meu senhor, qual é a pertinência dessa pergunta? Isso faz parte do ritual do exame? E não faz, gente. É uma reificação, entendeu? Que é aquela máxima. Se tem 5 anos de idade, 14 ou 35, a mulher é culpada pelo estupro. Porque algum motivo ela deu. E isso está posto no atendimento colocado. A gente precisa, uma vez que nós já temos leis, pactos, nós temos políticas públicas, nós temos delegacias, secretarias, conselhos, todo um sistema de verificar isso, é preciso perceber também hoje, e eu acho que isso tem que ter uma atenção nossa, no sentido de verificar a violência institucional que é cometida nesse atendimento. Porque isso tem fundamental importância na hora que você vai fazer, vamos dizer assim, o caminho de superação dessa violência. é preciso que você tenha uma rede que seja efetivamente de amparo. Que não seja uma rede que faça as coisas pelas metades. Porque se você for pegar a violência e focar somente naquilo que é a ameaça à integridade, aquilo que está voltado para o plano físico, e não tiver uma leitura do que está na entrelinha, do que está invisível, por exemplo, tem mulher que consegue passar cinco horas na fila do SUS, ter um atendimento depois de quatro meses, mesmo assim teve fila, ficou lá, conseguiu a sua receita do médico, foi para casa feliz, e achou que não estava sendo violentada. Para outras, não. Esse mecanismo é uma violência. Agora, você transforma isso, que é uma situação de atendimento normal, sem uma condição de violência, que você já aposta há algum tempo, para a vivência da vítima. São duas questões que a gente tem ao enfrentar isso na prática. Uma visão de que as mulheres são vítimas apáticas, ela nunca reage, parece que gosta de apanhar, o que é isso? Ou então, uma visão de que ela tem que ter um alto protagonismo, mulher é maravilha, eu tenho cinco filhos, eu preciso sair de casa, eu não tenho emprego, eu preciso sair de casa, porque afinal, ficar apanhando é ruim. Onde fica a nossa atenção enquanto Estado, e o nosso questionamento militante, de entender a importância da autonomia econômica daquela mulher. De entender que boa parte da cristalização do medo, e da não reação à violência, tem a ver com a falta de autonomia. Com a falta de construção, de empoderamento econômico, e de reunir instrumentos, subjetivos e objetivos de enfrentamento à situação de violência. Outra questão também, a gente muitas vezes, eu não sei se vocês viram, eu acho importante destacar aqui, essa campanha feita pela ONU, que coloca o texto do Google, tampando as bocas das mulheres, ou seja, o texto do Google, será o texto das nossas vidas, relatando um pouco do que é essa expressão das buscas. Porque se hoje você tem, por exemplo, se por muito tempo a casa era o lugar de segredo e tudo mais, a rede também tem se transformado nesse lugar. Você tem, vamos dizer assim, espaços diferenciados da vivência social, e também, vamos dizer assim, do implemento ou não da violência, e que essa, na minha opinião, essa publicidade dessa campanha, ela tem muito a revelar pra gente, né? As pesquisas como, assim, mulheres escravas, mulheres na cozinha, como fazer uma mulher parar de votar, e tudo mais, isso tá posto, né? E na hora que você abre isso, você vê um outro perfil da opressão de gênero colocado na utilização da rede, né? E fazendo isso, assim, numa contraposição com o que a gente tem, tem também uma pesquisa posta de que hoje a gente teria um índice maior da violência sexual do que propriamente dos homicídios cometidos, né? E a gente tende a pensar assim, bom, primeiro ponto de você identificar esse tipo de questão é você perceber que você tem hoje uma notificação mais precisa e sendo feita não só nos instrumentos de justiça, mas também do ponto de vista da notificação compulsória do sistema de saúde. Então, você consegue ver, bem que seja do ponto de vista da estatística, né? Mas, existe ainda subnotificação disso. Olha, muitas vezes tem pesquisas colocadas que o do campo da violência doméstica e principalmente da violência sexual no âmbito doméstico leva-se em média de 5 a 10 anos para se conseguir denunciar. Ou seja, teve todo um período em que a pessoa ficou ali submetida à violência e que isso estava silenciado, seja na postura familiar, seja na postura do próprio Estado. E quando chega, ainda é um pouco a ponta do iceberg que vai para frente, né? E eu acho que tem que... Para mim, é muito tocante essa questão essa questão do estupro, porque o patriarcado, ele não se contenta só em demarcar os espaços e as vozes da gente. Ele marca também o corpo, né? A violência, vamos dizer assim, o extremo da aplicação do machismo e da, vamos dizer assim, da materialização do que é o patriarcado é exatamente a ocorrência do estupro, né? Então, acho que o desafio da gente é cada vez mais entender que as vítimas de violência, as mulheres, elas não são abstradas. São mulheres inseridas em contexto social, são mulheres que vêm com um histórico de, inclusive, de violência desde a infância, quando você vai fazer uma apreensão do ponto de vista da identificação das vítimas, é isso. e que cada vez mais a gente precisa entender que, vamos dizer assim, olha, ter leis é importante, tudo isso é muito importante, mas ou a gente cria mecanismos de aproveitar essas leis e as políticas públicas que nós temos hoje, né, para reverter essa invisibilidade, para procurar um caminho de transformação da realidade, ou só a mão punitiva ali e a política pública pontual, por exemplo, uma casa-abrigo, e aquilo que é feito no período em que ela está vivendo esse diálogo com o judiciário da apuração da violência em si, não é suficiente para que a gente tenha a integralidade de direitos das mulheres reconhecidas e para que a gente diminua de verdade os índices da violência doméstica. Então, acho que, na semana dos 16 dias de ativismo, o recado da União Brasileira de Mulheres seria esse, cada vez mais a gente entender que uma vida sem violência é direito das mulheres e se abrir para o debate e deixar isso cada vez mais visível e mais público. Isso é olhar ao redor e trazer a contribuição militante do movimento que tem feito isso historicamente e vai continuar fazendo enquanto tiveram ainda mulheres que precisem de nosso apoio e ajuda. É isso. Obrigada, obrigada, doutora Ana Carolina. E, primeiramente, eu quero registrar, colaborando com a sua primeira observação com relação à deputada João Moraes, que ela só não está aqui, neste momento, que ela encontra-se representando a bancada feminina numa missão no exterior. Senão, com certeza, aqui estaria e traria para esse evento muitas contribuições. Também, antes de abrirmos a palavra, eu quero fazer algumas colocações. quando a doutora Ana fala da invisibilidade da mulher na construção da história, isso é real e a gente percebe em todos os momentos. Nós debatíamos agora, bem recentemente, a questão da apropriação das multinacionais da bagagem genética de produtos da agricultura. o milho geneticamente modificado, com uma melhor semente, onde eles querem cobrar royalties para que nós possamos usá-los. E não é uma apropriação de um acúmulo de conhecimento que teve seu início com as próprias mulheres. as mulheres começaram a agricultura. Está lá na história. As mulheres selecionavam por muitos e muitos tempos e depois os homens na sequência as melhores sementes. E isso fez com que nós chegássemos à qualificação até agora a qualificação até agora de uma semente melhor que foi decotificada e que agora se tem o monopólio desse conhecimento acumulado. e a mulher não aparece nessa história. Não aparece. E há em outras de protagonista. E a gente no máximo recebe no máximo e acho que já estamos fazendo muito quando a gente repete como mantra que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. E a gente acha que já está tudo resolvido. E quando não é verdade. Eu durante muitos anos antes de me eleger deputada estadual onde estive antes de eleger minha deputada federal na Assembleia Legislativa do meu estado mas durante muito tempo eu trabalhei em unidades básicas de saúde. Eu sou enfermeira de formação. E é impressionante as marcas da violência psicológica na vida das mulheres. É só quem está lá no dia a dia para ver. Durante anos eu fiz coleta de preventivo de câncer de colo de útero. Então as mulheres me procuravam para fazer o exame preventivo. E quando você faz um exame preventivo e a mulher revela suas intimidades ela estabelece com você quando você dá tempo para ela é porque se ela não estabelece é porque às vezes você faz atos absolutamente mecânicos muito rápidos e tal. Quando você estabelece abre a possibilidade dela conversar dela falar sobre isso e como você está num momento de muita intimidade ela acaba contando coisas da sua sexualidade e via de regra quando as mulheres por exemplo colocavam que tinham problemas de frigidez de dificuldade em ter libido e você ia esmiuçando um pouco mais você via o quão mal conduzida ela tinha a sua vida sexual e quanto ela havia sido agredida do ponto de vista psicológico até de observações desta ou daquela forma que encontrava o seu corpo e quanto que isso era o problema e quando elas vinham buscar remédio para aumentar o desejo sexual a vontade da gente é dizer assim olha você não é assim as coisas não são dessa forma o remédio que você busca não está em cápsula ou em dragos mas está num rever o teu relacionamento com este parceiro que não se dá conta o quão mal tu faz e eu passei eu quero já eu tenho que cuidar porque se eu começar a rememorar a caminhada durante 20 anos atendendo mulheres e eu tomo conta desse espaço mas quando você voltava a falar como isso era resolvido sabe quando você pega lá as coisas não são assim e nós passamos uma fase muito complicada doutora Tânia doutora Ana e a minha geração ou talvez a nossa eu imagino que seja a nossa geração é uma geração de ruptura e uma geração que sofre muito com isso com essa história nós passamos por exemplo finalizando essa questão com relação a sexualidade nós passamos durante muitos 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 anos sem ter o direito de ter prazer e aí nós fomos para o outro lado com a obrigação de ter prazer não para nos satisfazer mas para legitimar o quanto era bom o nosso parceiro a ponto de nos fazer ter prazer e isso eu comecei a ver essas mulheres que antes tinham lá no preventivo de 80 e do final de 90 até 2006 quando eu estava nessa história com mulheres eu conseguia ver exatamente esse processo das mulheres que não desenvolvia sua sexualidade e depois das mulheres que iam em busca de fórmulas mágicas porque seus parceiros assim exigiam então e sempre isso permeado com muita violência psicológica muita violência psicológica tanto numa fase quanto da outra eu eu também estou muito mas muito preocupada com estas questões trazidas pela internet e pelos celulares eu estou mas muito preocupada e eu não estou preocupada e não é porque infelizmente uma jovem se suicidou vítima dessa agressão mas porque eu sei de inúmeras histórias que estão atrás disso de mulheres que hoje são reféns reféns de namorados ex-namorados parceiros ex-parceiros por conta de filmagens de intimidade de mulher que é uma outra questão que é de suma violência que não deixa marcas mas pode levar ao lápis como foi a morte dessa jovem que também nós temos que debater agora eu quero levar a reflexão de vocês uma coisa que me fez repensar a minha postura por que nos causa tanta tanto tanto problema verifico um filme postado de uma moça fazendo tendo uma relação sexual e por que não nos causa nenhuma estranheza o homem e nós mulheres e nós mulheres sejamos claras e reflitamos sobre isso dois filhos uma filha e um filho o filho é postado ele numa performance sexual e uma filha também a gente não vai repetir exatamente o que fazia nossa avó com relação de ou nosso avô quando ele dizia para os menininhos de três anos na primeira eleição nossa olha que beleza vai lá e mostra os documentos veja como é macho esse menino ou quando a gente via a menininha sentada com a perna aberta e a gente dizia fecha as pernas tenha modos de moça era essa era essa frase eu cresci ouvindo isso fecha as pernas modos de moça e olha os reflexos depois da sexualidade 30 anos depois então a gente não repete isso quando a gente tem uma reação muito ruim de ver um vídeo postado uma relação sexual expondo uma mulher e uma relação sexual expondo um homem a gente não repete exatamente o que fazia a nossa avó isso é pra gente pensar a ponto desta menina e eu conheço muitas histórias nesse sentido eu acho que e quando eu digo que a nossa geração eu finalizo dizendo isso quando eu digo que a nossa geração é uma geração de ruptura é uma geração que sofre eu sou casada há 22 anos com um homem que eu amo muito diga-se de passagem mas que vem de uma mãe super protetora que eu também gosto muito da minha sogra mas que cuidou deste homem num outro padrão completamente diferente com o que eu crio meus filhos e é óbvio que isso é tem consequências essa ruptura e essa ruptura nós mulheres é que fazemos também ao criar os nossos filhos eu venho de uma casa quatro, três mulheres em casa mais um rapaz onde tudo nós fazíamos pra facilitar a vida deste rapaz meu irmão então eu dou exemplos pra ver o que é isso o que é essa ruptura o que é essa história então é essa fase nossa e nós estamos discutindo agora uma coisa fundamental porque aquilo que a Ana falou eu fui membro de uma CPI eu sou membro de uma subcomissão que aprofunda uma CPI que tinha como como poder como missão diagnosticar as formas de violência contra a mulher e eu estou muito assustada e eu estou assustada porque nós temos muitos problemas até chegar nesses problemas que debatemos hoje que é o refino nós temos problema de manter as mulheres vivas protegidas da agressão física nós temos problemas de termos equipamentos nós temos problemas de garantir acesso a todas as políticas públicas por um contingente imenso de mulheres que moram por exemplo no norte do nosso país então nós temos nessa situação tudo por fazer e hoje estamos discutindo como bem colocou a doutora Tânia a ponta do iceberg quando tem toda uma base que precisa ser debatida eu estou feliz por participar desta mesa e abro para o debate nós temos inscritos temos inscritos então vamos fazer assim como somos poucos vamos levantando a mão apertando o microfone o pessoal que aperta o microfone se identifica e faz a pergunta dirigida a uma das nossas painelias bom dia meu nome é Gerson eu não quero falar aqui como assessor da bancada feminina mas eu quero falar como pesquisador da UNB de comunicação que eu vi que algumas falas da doutora Tânia ela permearam e também a doutora Ana Carolina permearam a questão da publicidade me parece que no Brasil por mais que os meios de comunicação eles sejam serviços públicos nós estamos um pouco desamparados dos meios de comunicação eles não tem nos ajudado a combater alguns tipos de violência que nós poderíamos contar com eles de alguma forma se a Câmara pudesse ter recursos para investir em publicidade talvez a gente pudesse usar os meios de comunicação de uma outra forma também para diminuir violências etc mas o que eu queria dizer existe uma pesquisadora no Rio Grande do Sul chamada Raquel Recuerro essa pesquisadora ela pesquisa redes sociais e ela tem pesquisado discursos violentos nas redes sociais e desses discursos violentos ela viu que muitos discursos são relacionados a gênero e esses discursos ao analisar como esses discursos se elaboram ela viu que muitos dos discursos relacionados a violência de gênero são feitos pelas próprias mulheres elas têm compartilhado imagens que reiteram reificam e disseminam violência de gênero a própria porta dos fundos quando a bancada feminina ela defendeu que se defendeu uma moção contra alguns vídeos que também denegriam de certa forma a imagem da mulher muitas das curtidas e compartilhamentos daquele vídeo eram feitos pelas próprias mulheres quando a bancada fez a moção dizendo que aquilo era uma forma de violência também muitas mulheres rebateram a bancada feminina dizendo que não que nós não sentimos que isso é violência nós queremos a liberdade de fazer o que nós quisermos e esse tipo de discurso que está de certa forma enraizado na cultura ela tem sido pelas redes sociais como elas permitem que nós vejamos a sociedade que elas ficam ali registradas as interações a gente consegue de certa forma metrificar o que tem acontecido e talvez para um futuro a gente consiga ver uma forma de metrificar quanto essa violência está enraizada assim nas culturas e nas relações entre as pessoas era mais no sentido de contribuição então não é necessariamente uma pergunta e agora falando sobre os meios de comunicação os meios de comunicação no Brasil e a internet ainda está desregulada infelizmente e provavelmente ela seja mais livre do que nós gostaríamos que ela fosse porque ela foi criada para isso mas os meios de comunicação eles têm perdido talvez algo que eles tinham antes que é uma noção de que eles impactam muito a sociedade uma novela ela forma a identidade do povo brasileiro e nós não temos trabalhado ou talvez a televisão tenha se afastado da política a televisão ela alguns programas eles têm ajudado de alguma forma por exemplo violência contra a mulher e outras formas denegridas a imagem da enfermagem por exemplo mas a televisão ela tem muito poder de influenciar e me parece que na questão de violência contra a mulher a televisão ela não tem ajudado muito e ela poderia ajudar muito mais se ela se relembrasse ou se nós nós não mas os deputados que legislam percebessem que a televisão ela ainda tem esse papel essencial na formação da nossa cultura e talvez o governo diminuísse um pouco o investimento que faz para divulgar os seus programas e investisse mais em políticas para divulgar esse tipo de ação combate a violência contra a mulher e combate a outras formas de violência que estão enraizadas na cultura e que só se muda algo que está enraizado na cultura com muita comunicação com muita alteração e muita ruptura e hoje a gente está desamparado pelos meios infelizmente era isso muito bem Gerson muito bem obrigada Gerson começa alguém bom dia meu nome é Valéria eu sou lá da assessoria jurídica da secretaria da mulher a minha pergunta vai para a doutora Tânia veio até um pouco acalhar com o que o Gerson acabou de falar pelo que a senhora falou com relação a violência psicológica velada em piadas propagandas brincadeiras parece que as mulheres não tem noção parece que elas não percebem eu estou entendendo que isso é um tipo de violência na opinião da senhora as mulheres conseguem perceber que é uma violência velada psicológica ou não nessas brincadeiras nesses vídeos inclusive esse que o Gerson acabou de falar a senhora acha que as mulheres conseguem discernir que isso é uma violência ou não elas acham que isso é banal que é comum é cultural qual seria a sua opinião com relação a isso mais alguém no nosso plenário a ideia a ideia gente é que nós possamos fazer todas as internações pelo menos até umas umas dez aí e aí nós passamos pra mesa e depois reabrimos de acordo com se tivermos mais novas inscrições ou não tá ok bom dia meu nome é Luciana eu também sou da Secretaria da Mulher mas eu queria aqui fazer uma colocação enquanto mãe de duas meninas e também irmã de quatro homens a gente eu acompanho a gente acompanha a evolução da sociedade na época do meu pai meu pai contava muito que era bonito o pai que batia no filho então meu avô minha avó tinha uma bainha de facão exposto na porta pra mostrar quantas bainhas eles queimavam nos filhos e eu já já apanhei muito pouco eu considero que meu pai já evoluiu nesse sentido e e eu não bato nas minhas filhas porque eu acho que não é educativo uma convicção própria e eu acompanhando isso eu vejo que é uma evolução da sociedade da mesma forma que nós somos de uma sociedade extremamente machista já foi pior eu acho que a gente está evoluindo eu acho que a sociedade está avançando nesse sentido é claro que nós temos regiões um pouco mais um pouco menos mas a minha questão é eu vejo se fala muito em fazer leis se fala muito em ter políticas públicas se fala muito em mudar algumas coisas ter condições de atender a mulher fundamental importante mas eu acho que nós precisamos discutir um pouco mais o foco da questão que é a cultura da sociedade eu não vejo uma discussão até gostaria de saber da professora Tânia a educação para mim é fundamental por que a gente não pode bater em mulher eu não vejo políticas voltadas para a mudança de cultura em relação a esse machismo que está na nossa sociedade há muito tempo então eu acho que isso não é um, dois, três são 20 anos de educação das nossas crianças por isso que eu falei que eu falo enquanto mãe de duas meninas a gente erra sim quando a gente faz diferença entre meninas e meninos mas eu acho que a gente precisa de um trabalho mais focado nisso vamos paralelo a tudo isso vamos ter as políticas públicas vamos incentivar as delegacias incentivar leis melhores mas e a causa disso e a como mudar isso definitivamente a gente vê Nova York acabou com a violência acabou mas não foi só pondo polícia na rua foi mudando a cabeça da população foi dando condição para a população acreditar que podia viver numa sociedade melhor então a gente viu aqui uma experiência do governador Cristóvão que instituiu a faixa de pedestre aliás a faixa de pedestre existia mas educou a sociedade a usar direito a faixa de pedestre e isso incorporou na nossa sociedade então assim eu acho que nós temos que incorporar essa educação de que a violência não pode existir de que uma sociedade justa não é baseada em violência então eu queria entender um pouquinho como é que nós estamos hoje dentro das universidades dentro de uma união como é que está trabalhando essa questão da educação da sociedade para a mudança de um conceito machista Obrigada Lucena Bom dia a todos e todas tem mais homens agora então todos vai para o plural meu nome é Iara também faço parte da assessoria da bancada feminina e o Gerson fez uma ponderação muito importante relacionada a questão da televisão a gente vê massificado nas novelas por exemplo que quando o homem trai quem apanha é amante não foi o homem que traiu e que tinha um compromisso com o casal quem é culpada ou quem é vadia em outro termo é a outra mas ela não tinha aquele compromisso com o casal quem assinou um documento quem colocou uma aliança foi o homem mas sempre a culpada e que as mulheres inclusive massificam são as amantes na teoria e apanha as outras dizem bem feito apanhou mesmo merecia nesse sentido e também a questão das propagandas que os produtos são vendidos por mulheres tem uma mulher expondo um colchão numa roupa extremamente sensual mostrando aquilo ali ou mostrando uma cerveja ou mostrando qualquer uma moto ou qualquer outro produto então a mulher ela acaba sendo usada como uma forma de se vender produtos a televisão ela mostra isso com muita clareza tanto é que se você trocar o gênero colocar um homem numa roupa fica ridículo porque aquilo ali é como se a mulher fazesse parte daquele produto que está sendo à venda eu gostaria na verdade de fazer uma pergunta agora já que eu fiz a pontuação em cima da fala do Gerson em relação à televisão de como a televisão coloca todo dia essa questão do machismo dentro das nossas casas a opinião das expositoras em relação ao vagão exclusivo se de que modo que vocês veem a questão do vagão exclusivo se na verdade o governo não deveria fazer um trabalho antes do vagão exclusivo de conscientização para que as pessoas não as mulheres elas vão para o vagão exclusivo não é porque ali as que não estão no vagão exclusivo querem ser bulinadas na verdade não é isso o vagão exclusivo ele tem uma outra função e o governo quando ele coloca esse vagão exclusivo mas ele não faz essa campanha de conscientização junto à população as mulheres que vão nos outros vagões não tem mais vaga no exclusivo que ela está ali como um ser frágil que não pode ser que tem que ser protegido as outras que não conseguem vaga ali elas são submetidas a constrangimentos por parte dos homens o tempo inteiro nos outros vagões então eu gostaria de perguntar nesse sentido e para a doutora Tânia que é uma pesquisadora da UNB o meu questionamento eu sou daqui de Brasília fui educada aqui e eu ouvi quando criança numa aula de história em relação à questão do machismo que quando da composição da estrutura arquitetônica de Brasília a primeira dama não a mulher do JK a do Jango ela fez um pedido para Oscar Niemeyer que ele fizesse algum monumento para colocar os pombos na praça central na praça dos três poderes e ele fez no formato de um empregador porque ele queria mostrar para ela que o lugar dela era no tanque e não contribuindo com a construção de Brasília se vocês perceberem o pombal o pombal tem o formato de um empregador e ele tem uma cor diferenciada dos outros monumentos que estão na praça dos três poderes que tem um mármore branco então se vocês perceberem quanto isso é subjetivo eu não sei se tem nenhum estudo já procurei no arquivo público se tem algum relato mais específico sobre isso e ainda não consegui ele era um camarada ele era comunista eu não sei se tem essa relação mas ele vinha de uma sociedade muito machista e se vocês puderem perceber aquilo ali realmente mostra o lugar que os homens acreditam que as mulheres tem que ter quando as mulheres reclamam de alguma coisa é porque está faltando um prato para lavar está faltando alguma coisa em casa na cama então está faltando alguma comida para fazer geralmente as pontuações são nesse sentido então eu gostaria o meu questionamento é nesse sentido até porque já foi muito bem colocado que quando as mulheres são estupradas a culpa é delas porque estavam no local errado na hora errada usando a roupa errada a culpa nunca é do homem que fez o ato criminoso é sempre da mulher que não devia estar ali então a minha pontuação a senhora colocou muito bem e a minha pergunta é muito mais nesse sentido obrigada 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 eu tomara que você esteja errada com relação ao pregador que tem o formato de um pregador tem é um pregador para estender roupas num varal mas eu não quero acreditar que isso tenha acontecido porque será para mim uma grande decepção uma grande decepção mas as brincadeiras permeiam o nosso o nosso meio eu quando deputado estadual um dia eu questionei um deputado porque que a sessão começava às duas e trinta porque que nós não começávamos a uma e trinta a sessão naquela casa de leis aí o deputado para mim é um deputado que eu gosto muito porque é só uma questão de duas brincadeiras na terceira você se pontua se coloca e você estabelece os limites das brincadeiras e a gente segue em frente é um deputado que eu gosto muito e se ele souber que eu estou falando isso ele vai saber exatamente quem falou e eu perguntei mas por que que a gente começa duas e meia da tarde se a gente estava aqui de manhã se nós vamos começar mais cedo essa coisa de mulher também de pontualidade de mulher enfermeira que aí ainda cobra mais adiantar o trabalho fazer tudo e ele disse mas a culpa a culpa de começarmos as duas e meia de vocês porque foi quando foi eleita a primeira mulher nós tínhamos que esperar lavar a louça para começar a sessão ou ao mesmo tempo porque que os nossos pés são menores ah para ficarmos mais perto da pia ou coisa parecida que essas são as coisas que estão no nosso meio e que vai construindo uma identidade e a gente nem se dá conta quando você fala Yara um homem é ridículo você deixa sair esse é ridículo com uma espontaneidade mas que demonstra o que o quanto formatados são por que um homem é ridículo vendendo um produto muito bonito por que é ridículo não ele vai ficar ridículo vai ficar ridículo porque nós somos acostumados sem nos dar conta que o padrão é aquela mulher e sem nos dar conta dessa agressão então isso é muito interessante quando a gente começa a rever os nossos conceitos porque a ruptura é muito nossa com esses padrões né diante do posicionamento que temos dentro das nossas casas com os nossos né com os nossos como é que a gente repete isso com os nossos filhos os mesmos padrões que eu pontuei antes de passar para primeiramente vou passar para a Tânia e depois para a Ana mas antes de passar para as nossas expositores aqui eu quero colocar essa questão que o Gerson coloca com relação à televisão é de uma preocupação é uma das questões assim que eu estou mais sensibilizada eu não sei em que pode contribuir para a nossa sociedade e a gente tem medo de falar nisso porque é uma linha muito tênue entre regulamentar regular ou censurar porque toda hora parece que você está querendo censurar você está querendo e a liberdade né eu ontem discutia com um deputado que falava uma coisa muito interessante que ele dizia a liberdade e a igualdade a gente está conseguindo alcançar mas a gente não está conseguindo alcançar a fraternidade e tem muito para se fazer e eu voltando à questão dos meios de comunicação eu não sei aonde que é possível dizer que tem crescimento que acrescenta que melhora a sociedade mostrar nos meios de comunicação um homem entrando num salão de beleza e descarregando um revólver em cima de uma ex companheira n vezes n vezes eu não sei aonde está hoje em busca só de audiência e em busca de ganhos econômicos os programas policiais repetirem n vezes cenas de crime na nossa sociedade e ter isso como entretenimento e eu digo claramente para vocês isso está adoecendo a nossa sociedade é aí que nós nos deparamos com mais de 50 mil assassinatos num país de 200 milhões de habitantes é aí que nós nos deparamos com mais de 50 estupros num país com 200 milhões de habitantes dados alarmantes dados que mostram uma sociedade doente e que nós não podemos aceitar de jeito nenhum a banalização da violência é uma coisa terrível e a gente não se dá conta disso nossos jovens num acidente nas nossas rodovias e que são muitas dicas de passagem param o carro para fotografar para fotografar e para expor pedaços de corpo na internet e aí para nosso espanto são milhares e milhares e milhares de compartilhamentos ou seja uma sociedade que adoece quantos quanto quanto nós vamos ter que fazer isso e isso está inserido nos meios de comunicação na violência contra a mulher sim esta situação que se fala que a culpada é a mulher que quem induza o estupro é a mulher isso está nos meios de comunicação e a gente vê o tempo todo isso acontecendo como a gente rompe com isso e eu acrescento as perguntas colocadas pela nossa plenária ou pelo plenário eu acrescento do ponto legislativo como é que a gente coloca isso eu acabo de propor uma lei eu acabo de propor uma lei aqui tirando do código civil e passando para o código penal expor imagens de vítimas de violência sem a concessão o consentimento dos dos mesmos e eu fui para um debate na comissão de seguridade de seguridade de segurança pública para debater porque é lá que o meu projeto tramita onde estava toda a polícia e eu fui colocada como uma cerceadora de um instrumento que a polícia tem para achar bandido e não é verdade e não é verdade quando se põe mil vezes aquela mulher sendo assassinada nós sabíamos quem era o seu algoz quem tinha atirado naquela mulher então aquilo de colocar aquela imagem ou das mulheres que são estupradas ou outras formas de violência é simplesmente para buscar audiência porque nada ajudava a polícia ela sabia que o assassino era conhecido com o endereço conhecido com o mandato de prisão decretado e as imagens continuavam sendo veiculadas na televisão e a vítima não podia mais se defender mas e a mãe daquela mulher e os filhos daquele casal e a avó e os parentes vendo essa mulher as imagens dela sendo assassinada uma, duas, três e as marcas dessa banalização deixam na vida das pessoas então eu queria acrescentar essa minha preocupação e passo a palavra para ainda em tempo nós temos duas intervenções aqui já foi me passada uma do João Carlos como institucionalizar estas violências silenciosas que foi o motivo da nossa fala e a Bruna ela fala assim no cotidiano vejo vários casos que as palestrantes identificaram como violência psicológica eu também Bruna vi vários casos mas parece que são acontecimentos normais para para as outras pessoas são normais até que ponto é uma forma de se relacionar a uma violência até que ponto essas violências que nós detectamos está dentro da normalidade do relacionamento até que ponto é isto com a palavra doutora Tani bom eu vou tentar responder várias questões de uma forma mais sintética porque são várias possibilidades de reflexão vou tentar encontrar um fio aqui que facilite atender de alguma forma a sequência aqui nesse debate bom primeiro a ideia de que se a gente está falando dessa violência invisível psicológica moral simbólica a gente está falando exatamente desse plano dito da normalidade do costume daquilo que está na paisagem habitual das nossas sociabilidades daquilo que a gente não estranha que muitas vezes vem exatamente como expressão de amor então a ideia é isso de uma irmã que cuida do irmão que faz as coisas para ele lava as suas peças íntimas esquenta a comida leva a comida para o irmão então é visto muitas vezes com o amor da irmã carinho da irmã cuidado da irmã com o irmão e aí é muito difícil a gente perceber o quanto aí a gente está tendo uma normalização de comportamentos de que o lugar natural da menina da mulher vai ser promover o bem estar da unidade familiar ela se anular deixar de estudar deixar de fazer outras coisas para poder cuidar desse irmão desse pai e futuramente hoje um país que está envelhecendo as mulheres estão ficando com uma carga muito grande desses cuidados familiares dos idosos dos sogros das sogras dos pais das mães isso recaído sobre as mulheres não só as mulheres familiares como também as cuidadoras pagas do trabalho doméstico dessas cuidadoras são mulheres então a gente está diante de uma situação que é exatamente vista como normal e não só normal como o lugar da expressão do afeto e por isso é muito difícil desestruturar desestabilizar isso porque dizer para uma irmã não faça isso é como se ela pensasse como eu vou amar meu irmão como eu vou expressar meu sentimento por ele como eu não vou fazer isso e dizer para um irmão abrir mão disso que ele não vê como privilégio que ele não vê como algo que ele está se beneficiando mas sim como uma recepção de um amor né dessa irmã é algo complicado é algo que a gente então tem um longo caminho e uma das formas né uma das questões a respeito da institucionalização ela advém de um um grande debate que precisa acontecer e aqui a gente está contribuindo para esse debate desnaturalizando mostrando que os afetos devem ser elaborados e devem passar por outras formas de expressão de amor de expressão de sociabilidade as pessoas se relacionarem por outros vínculos e não por esses vínculos que são vínculos exatamente sexistas então reconstruir esses laços né reconstruir esses lugares de referência da nossa própria constituição como irmã como esposa como mãe né não aquela mãe que faz tudo aquela mãe devotada que se abdica em nome do bem-estar da unidade familiar que deixa de denunciar uma violência porque como é que vão ficar os filhos como é que vão ficar os outros então é reconstruir esse lugar da representação da mulher como mãe como irmã como esposa como profissional né em outras referências em outras bases e pra isso a gente tem ainda um longo processo a ser feito né exatamente sensibilizando as pessoas dando nome a isso como violência criando outras referências que sem dúvida se a gente pudesse contar com os meios de comunicação e o que a gente vem vem vendo é pelo contrário eles têm se colocado os meios de comunicação como opositores nessa luta de enfrentamento à violência contra mulheres a gente não tem tido um papel social cumprido dos meios de comunicação a função social de busca do bem-estar comum de discussão ampliação dos discursos mas pelo contrário os meios de comunicação estão muito atrelados a uma visão elitista a conservação desses privilégios né de grupos dos homens homens brancos homens burgueses a uma forma de comportamento na sociedade unificada e não uma pluralidade de diversidade de formas e desejos de utopia quer dizer os grupos sociais também podem desejar formas diferentes de transformação social a gente não tem que ir todo mundo numa mesma direção e os meios de comunicação vem passando uma régua na diversidade e a gente poder aprender com a diferença com iniciativas que surgiram lá não sei aonde e que são as vezes super interessantes para nos inspirar a renovar o nosso manancial de possibilidades de pensar o futuro de pensar a transformação então infelizmente a gente não tem contado com os meios de comunicação pelo contrário existe aí e as redes sociais aí eu estendo meios de comunicação também para a questão da internet né como uma forma que tem sido avassaladora de impor padrões habituais conhecidos com uma realagem então ainda que a gente possa as vezes né falar ah não estamos lá na época do meu avô mas existe hoje uma maquiagem de princípios e de falas que estavam lá mas que não são apresentadas hoje como formas glamourizadas de estar no mundo de relações afetivas e muitas vezes incitam as mulheres né a estarem no papel do masculino no sentido de que para terem poder nessa sociedade para se sentirem alguém para serem ouvidas e se colocarem trilhar o mesmo caminho reforçando a estrutura patriarcal porque não é simplesmente a garantia de novas anatomias nos espaços do poder como até aqui na casa legislativa e que seja muito bem-vindo as mais mulheres é ótimo né como no executivo que mais mulheres estejam nos postos de mando e de poder só que tem que seguir essa reflexão né além do acesso da maior quantidade de mulheres nesses espaços mas é estabelecer novas dinâmicas em umas instituições que são patriarcais estabelecer novas rotinas novas formas de relacionamento novos fluxos de encaminhamentos de conteúdos de maneiras novas de tratar com essas questões porque senão as mulheres simplesmente se travestem de homens para estarem nesses lugares e serem respeitadas o que não é fácil mudar o discurso mudar a forma de se falar e as meninas também muitas entendem que para serem respeitadas e ouvidas nos seus grupos comunitários nos seus grupos sociais nas suas redes sociais elas se travestem de homens postando imagens como se homens fossem e valorizando determinadas mensagens discursos imagens que seriam dos digamos mais esperado dos meninos mas elas se colocando nessa mesma dinâmica para terem um lugar ao sol porque infelizmente no mundo moderno o que a gente observa é bem um paradoxo que nos amarra e que é muito perverso que a gente não consegue desatar o nó com facilidade porque se por um lado o mundo moderno nos dá antídotos ao sexismo à misoginia ao racismo ao patriarcado exatamente nos possibilitando criar leis criar fóruns de discussão a sair a mulher do espaço doméstico para o mundo público com o trabalho com a política isso seria um antídoto por outro ele inocula um veneno o tempo inteiro porque como a gente viu essa violência simbólica moral psicológica ela é 100% é o tempo inteiro e ela está naquilo que é dito normal na sociedade então enquanto a gente está com esforço imenso de desmontar uma estrutura que é uma engrenagem poderosa porque exatamente é dentro da normalidade a gente está numa luta assim meio em glória porque a gente está tentando mostrar aquilo que na verdade está no fluxo habitual das coisas então existe aí todo um investimento cotidiano de que as coisas sigam dessa forma e o sistema é muito ardiloso ele encontra brechas para se refazer com novas roupagens o que é bastante complicado e a gente precisa e aí com debates pesquisas discussões enxergar como ele automaticamente se refaz a questão das escolas eu acho que sim escolas tem que trazer esses novos conteúdos as escolas são fundamentais para apontar para um futuro para uma dimensão pedagógica que eu também acredito que a lei nessa dimensão dos direitos humanos direitos humanos das minorias deve ter a lei não simplesmente aquela como fique a reboque das mudanças da sociedade porque o direito nessa dimensão positivista é super conservador o direito acaba sendo a lei aquela que a última instância a mudar aquela que cria vícios e que arraiga enraiza a sociedade na tradição mas legislar numa dimensão dos direitos humanos é abrir portas para um futuro é apontar e estar na vanguarda e puxando a sociedade para aquele lugar que a gente gostaria que a sociedade estivesse então evidentemente a lei Maria da Penha encontra uma sociedade que não está pronta para ela porque ela está na vanguarda ela está à frente ela está apontando para uma dimensão que a gente deseja estar e eu acho que esse é um dos ganhos porque ela está exatamente como uma seta indicando o caminho da mesma forma a educação deveria estar nessa direção apontando para um caminho que a gente deve ainda trilhar e exercitar e criar novas formas de sociabilidade nessas estruturas educacionais na estrutura de saúde só que evidentemente aí de novo fazendo um paralelo com a questão das mulheres que se travessem de homens quando estão nesses espaços a gente falar da educação no Brasil a gente também está falando de uma instituição patriarcal a gente está falando de uma instituição altamente hierárquica a gente está falando de uma instituição que estabelece ainda determinadas formas de competências de mérito de acesso aos grandes cargos de poder no país via educação que é uma reprodução da sociedade elitista então também a educação a saúde tem que rever a sua própria instituição o sistema judiciário então a gente tem ainda muitas frentes para recolocar porque não é só uma questão de conteúdo em si porque senão o conteúdo vem novo mas em formas tradicionais em formas impositivas que impedem de fato mudanças mais estruturais as mudanças ficam no verniz ficam só na casca enquanto que na essência não houve muita modificação bom então eu acho que em geral já tratei algumas questões acho que em particular a gente vem de uma experiência de ditadura que ainda é muito recente no nosso país e a gente tem muito medo tanto talvez aqui na própria casa e nas instituições também quando a gente fala vamos renovar as instituições deixar o ranço do autoritarismo e nas próprias famílias nessa busca de uma evolução então vamos deixar o ranço do autoritarismo de lado mas a gente também tem perdido um foco em termos de autoridade que a autoridade é diferente de autoritarismo e a sociedade está sem rumo as novas gerações como adolescentes como jovens estão sem limites e isso faz um benefício muito grande para a manutenção da ordem tem gente ganhando muito com isso e grupos da elite exatamente ganhando com essa libertinagem que não é liberdade então eu acho que liberdades individuais não podem se sobrepor a direitos coletivos então ainda que mulheres possam dizer ah mas o que que tem se eu faço isso aquilo eu não me sinto agredida violentada mas ela não tem o direito de expor isso em determinados âmbitos públicos em que grande parte das mulheres estão tentando lutar por garantia de uma vida sem violência então se é algo do foro íntimo ela se reserve a cultuar aquilo que ela pensa e acha na sua esfera de intimidade agora quando ela vai para redes sociais vai vangloriar determinados feitos que vão na contramão de direitos coletivos que precisam ser garantidos e ampliados não está certo porque as liberdades individuais não pode se sobrepor as liberdades e vida digna coletiva então essa é toda uma discussão que a gente não pode perder de vista que tem que ter limite porque o estado democrático ele é a pluralidade é garantir a diversidade mas aquelas diversidades que estão em espaço de minoria e opressão elas precisam ter proteção e limites das outras que vem representar o fluxo habitual para que não venha de novo ser engolidas e ficar como resíduos então acho que essa é uma questão que a gente precisa ter em mente enfim eu me preocupo muito a gente perder limites e autoridade acho que a gente precisa ter essa questão muito clara não sei se conseguir atender de modo geral a expectativa certamente eu só antes de passar para a doutora Ana eu quero pontuar duas questões primeiro os vagões individuais os vagões para mulheres eu particularmente não gosto dessa ideia eu quero andar aonde eu for mais rápido for mais confortável eu quero andar do lado de homens e quero ser respeitada por eles tanto ponto eu não acho que nós segregando olha que essa discussão está se dando na capital do meu estado neste momento há um projeto de lei de um vereador colocando os ônibus rosas ônibus exclusivo para mulheres e daqui um pouco a gente vai voltar a ter ônibus exclusivo para negros homens exclusivo para homossexuais quer dizer todas as formas da sociedade hoje que são vítimas de preconceito vítimas de violência então eu acho que não é não é este o caminho me preocupou e eu acho que a Iara faz um põe um viés muito claro então nós vamos pôr ônibus ou trens exclusivo para mulheres com uma forma de protegê-las de serem embolinadas dentro dos ônibus aí as que não forem realmente elas vão no ônibus comum porque querem ser embolinadas foi uma coisa muito inteligente colocada pela Iara que a gente não pensa que a gente não pensa a gente tem que tomar um pouco de cuidado e eu queria ouvi-la com relação a esta questão específica fora tudo que foi provocar com relação a esta questão específica de mostrar vídeos de intimidades sexuais de mulheres e como é que é essa reação nossa eu quero provocá-la provocá-la no pensamento quando eu digo isso é um horror isso está expondo as mulheres as mulheres são reféns porque esse é o sentimento que eu tenho nesse momento mas até que ponto eu não sou produto que não teria essa mesma reação com relação ao homem numa performance sexual até que ponto eu não reforço isso é para a gente pensar isso é de ser não, isso não tem a menor importância porque tanto faz tem dois fazendo sexo e o homem e a mulher tem o mesmo papel na sociedade e sexo é um direito das pessoas e eu não posso reforçar eu não estou falando do ponto de vista de visibilidade de concessão eu não estou falando de uma mulher que hoje é refém dessa forma como é que é esse ver e esse olhar hoje e se realmente não reporta a quando o avô dizia filhinha vai lá e mostra os documentos para a moça ou filhinha fecha as pernas tenha tem a molde de moça Oi então acho que as perguntas elas vão vamos dizer assim elas trazem a gente para aquilo que vamos dizer a percepção geral do que incomoda né eu tenho a opinião de que a gente tem que repensar os meios de comunicação no nosso país certo eu acho que da forma como está colocada nós do movimento achamos que isso não serve às mulheres porque o que são os meios de comunicação hoje eles são eles tratam a informação como mercadoria e eles reproduzem o senso comum tratar como mercadoria e reproduzir o senso comum não serve a vamos dizer assim ao respeito da dignidade humana das mulheres isso está posto agora posso me perguntar se é possível um plano de aliança para a disputa desse espaço e aí eu também vejo por um outro lado até porque nós temos leis porque nós temos movimento porque nós temos a gente vamos dizer assim embora não saia na mídia a gente grita e e busca o espaço público também tem uma mentalidade e que se expressa em alguma medida nos meios de comunicação de reição da violência principalmente a partir da violência doméstica você pega tem novelas que pautam isso mas por outro lado o exemplo contrário ou seja a reificação do lugar da mulher com submissão é maior então eu sinceramente eu acho que comunicação para servir como um óculos de afirmação de direitos ela tem que ser considerada como direito humano e não como mercadoria e nós precisamos ter a ousadia do legislativo e passar a pensar as leis nesse formato a gente tem amparo na minha opinião da legislação internacional a gente tem movimento nesse sentido o que nós o que nós temos é que também o parlamento ele é uma seara da expressão do conservadorismo da sociedade também a gente tem arenas a mídia ela é um poder e é um poder não regulado na minha opinião aliás baixíssimo índice de regulação e ao contrário eu não acho que a televisão ela se afasta da política ela pra mim disputa a política ela é um poder que está inserido politicamente transveste isso ou seja camufla isso porque afinal tudo é entretenimento certo e traz e disputa da forma mais conservadora que existe isso da publicidade que se faz com relação aos crimes sejam relacionados a violência a mulheres ou qualquer outro tipo de crime pra mim atrapalha a execução do judiciário uma coisa é você dar conta de vamos dizer assim fazer um controle público do funcionamento judiciário e pautar isso na mídia outra coisa muito diferente é você vamos dizer assim funcionar o judiciário ser refém da mídia nós vivemos esse período hoje na minha opinião todo esse aparato mediático com relação ao mensalão com relação a outras coisas com relação a algumas condenações em crimes específicos tem a ver com o papel da mídia influenciando a dita parcialidade ou imparcialidade do judiciário então as coisas elas são entre casas a gente tem que ter uma avaliação crítica disso o que serve as mulheres serve uma comunicação que nos respeite enquanto seres humanos e trate esse ambiente como direito humano daí isso serve pra aplicar a essa sua preocupação deputada com relação a divulga onde está o limite até onde vai o privado nós não podemos entender que a internet é uma extensão da esfera privada e agora vale tudo e agora vale tudo é o que a doutora Tânia colocava com relação a qual é o limite , o limite é o seguinte eu não posso fazer da internet um meio de violação de direitos humanos quem diz se eu quero ter divulgado a minha relação sexual não sou eu é o meu foro íntimo se eu não autorizo por que que vai nós não podemos de repente inverter a lógica porque você também tem a mercantilização da vida privada das celebridades e isso vende e isso gera um ambiente existem pessoas que gostam da revista de fofoca da caras da vida privada exposta das celebridades transformar isso num limite em que você invada a privacidade das pessoas nem mais em que você reifique o machismo porque aí o mais absurdo de tudo é que a resposta final é que a culpa continua sendo a mulher ah mas pra que que se deixou filmar é que a velha sabe assim você requenta com meios modernos o velho machismo que está posto aí olha nós não vamos meter a colher porque isso é situação lá de foro privada e as mulheres continuam apoiando dentro de casa ah não mas divulgar a relação sexual pode pra que que se divulga gente é pra atingir isso é uma forma de violência isso é uma forma é pra atingir psicologicamente subjetivamente e devastar a vida dessas pessoas aí você vai passar a vida explicando como é que você vai trabalhar você chega pra trabalhar a pessoa viu o seu vídeo da sua relação mais íntima na televisão se a gente tem uma exigência que pra conseguir postos de trabalho você precisa ter boa aparência dirá com o mundo sabendo que o detalhe da sua intimidade então acho que o limite na minha opinião tem que ter vedação e eu acho que as leis precisam ampliar nisso é uma coisa assim olha hoje o que a gente tem mais disciplinado e de mais concreto no enfrentamento da violência é a lei Maria da Penha que dá conta de uma parcela muito pequena ainda da violência violência de gênero é muito maior precisa de um diálogo mais alargado como esse que tem feito a CPMI por exemplo que vai começar a pautar essa questão do feminicídio existe crimes cometidos na nossa sociedade que só acontecem com as mulheres porque elas são mulheres crimes de ódio ou esse volume de estupros que está colocado é diferente disso não é porque você tem um rebaixamento da mulher enquanto sujeito e que você precisa enfrentar isso de alguma forma é preciso disciplinar até que a gente consiga ter uma transversalização de políticas e de mentalidades e de transformação da consciência em que a lei não seja mais necessária no patamar que nós estamos a lei é um instrumento de disputa que a gente precisa travar na aplicação do judiciário na vamos dizer assim na concepção da lei no legislativo e com o debate público na sociedade é isso que está colocado a gente o movimento feminista encara a lei Maria da P como uma conquista porque muito tempo foi pautado nisso agora transformou? não o judiciário é o mais misógino dos poderes ele ainda continua tratando violência doméstica as violências de gênero e os crimes que acontecem como crimes emocionais acaba sendo uma opção só que há de chegar um tempo que isso não seja uma opção mais porque o regramento jurídico e a interpretação das leis e o abandono dessa coisa positivista de que você requenta o costume e que a lei é a mera expressão do costume isso vai terminar de alguma forma é preciso que a gente avance tanto na aplicação da lei como na elaboração de novas leis daí o papel importante do legislativo sobre essa questão do vagão eu andei num vagão desse em São Paulo no metrô certo primeiro que ele lá o formato lá ele não funciona em todos os horários ele funciona em horários específicos tinha muito menos gente e os outros vagões são desmontados certo existe acho que assim o limite de você avaliar se uma política ela atinge ou não o efeito é você ter a dimensão que aquilo diminui o outro comportamento eu acho que esse tipo tão específico talvez não tenha o resultado vamos dizer assim aquela história de que o feitice vira contra o feiticeiro você estereotipa você rotula quem está andando no vagão por outro lado tem uma dimensão disso que é fazer com que se pense olha mas por que mesmo você está precisando do vagão é aquilo que a menina que estava fazendo a pergunta coloca olha isso a política pela política não me serve qual é eu esqueci o nome é Yara Yara eu tenho um pouco essa mania pouco formal de me dirigir as pessoas às vezes me corrigem qual é a viabilidade de você estabelecer uma política transformar isso numa lei criar toda uma estrutura estatal para colocá-la a serviço se não tem um processo de conscientização sinceramente é você avaliar qual o exemplo que nós temos dando do ponto de vista de enfrentamento ao conjunto de tá você anda no vagão só para você você sai e é estuprado na esquina da estação do metrô e aí entendeu então qual é o limite e o alcance da política mesmo porque isso vai ser dinheiro público investido isso vai ser vamos dizer assim organização social pensando vai ter que ter lá pactuar com as empresas de ônibus e tudo mais mas eu acho que a segregação ela tem ajudado pouco do ponto de vista se fosse assim a gente não teria mais crimes porque se a cadeia por exemplo que a segregação máxima que a gente tem serviço para reeducar como se diz que é a função dela a gente não teria mais crimes na sociedade e o que a gente vê é exatamente o contrário bom do ponto de vista da acho que assim olha pra mim a bússola quando você vai implementar uma política ou não relacionada ao enfrentamento da violência de gênero é você saber em que medida você garantindo a proteção daquela da mulher no caso ou da população vulnerável em específico vai avançar pra humanidade porque todas as reivindicações e o avanço das mulheres tem avançado pra humanidade parece que a gente fica fazendo pra nós mesmos só a luta mas acontece que você avança no geral ter creche é liberar a força produtiva também você transferir mais essa responsabilidade com a maternagem dividi-la com o Estado é você ter a mulher vamos dizer e o homem em condições melhores de produção e isso rende também pra o capitalismo de alguma maneira e ela agora rende também pra gente aproveitar pra lazer pra outras coisas que seja o convívio humano mais saudável e mais produtivo pra ambos os sexos então assim é possível você viver em sociedade e dar conta de uma educação e de um formato que você não tenha a violência validada como um instrumento de você se posicionar na sociedade vamos dizer assim seria eu acho que pra os homens seria uma coisa mais tranquila se eles pudessem por exemplo reconhecer as próprias emoções chorar que o espaço da sensibilidade não fosse negado aos homens a gente teria uma vamos dizer assim e por um outro lado o espaço da lógica da produção e da racionalidade não fosse negado às mulheres a gente teria uma convivência melhor nesse sentido e só pra finalizar eu andei olhando lendo umas leituras da internet e tem um texto aqui do Miká Muhaya que é um blogueiro e escreve exatamente pra área de igreja né e ele falando um pouco fazendo um paradoxo dessa questão do feminismo do machismo ele escreve assim olha ontem alguém me disse no facebook que o feminismo valoriza mulheres às custas dos homens e que para tal nos castra ele estava certo para os homens o advento do feminismo nos colocou em status de classe secundária desigualdade e discriminação se tornaram parte do nosso dia a dia por causa do feminismo os homens não podem mais andar nas ruas sem medo de serem assediados perseguidos e até abusados sexualmente por mulheres quando um homem é agredido ele é responsabilizado pelo jeito que se vestiu e estava pedindo pra isso por causa do feminismo não existem mais grandes conferências cristãs sobre como o varão deve se dirigir a milhares de homens podem celebrar Jesus e sua masculinidade e talvez zombar os estereótipos femininos por causa dos feminismos os holofotes muitas vezes são voltados para as mulheres nos púlpitos nos parlamentos os homens são encorajados a apenas trabalhar no berçário ou na cozinha as dizem aos homens que se mantêm em silêncio na igreja e no parlamento por causa do feminismo as mulheres ganham mais dinheiros que os homens nos mesmos empregos por causa do feminismo é difícil encontrar filmes com um protagonismo herói masculino hoje em dia a maioria dos filmes blockbusters apresentam uma mulher corajosa que salva o mundo e fica com um belo homem de troféu em recompensa aos seus feitos por causa do feminismo todo o controle de natalidade é provido por e para as mulheres sem questionamentos ou debate enquanto os homens têm de lutar para conseguir que as companhias de seguros paguem suas prescrições de viagra quando os homens falam a esse respeito líderes conservadores de direita favoráveis aos valores da família tradicional os rotulam de vagabundos ou putos por causa do feminismo o corpo masculino está constantemente sob escrutínio público se um homem aparece de topless na tv é um escândalo nacional resultando em enormes multas e boicotes blogueiras escrevem regularmente sobre como precisamos ser mais conscientes ao acolher nossas roupas para evitar de seduzir as mulheres para o pecado humoristas insistem que bermudas não são realmente calças e portanto os homens devem cobrir-se porque ninguém quer ver isso por conta do feminismo os homens não possuem representatividade na casa branca e as mulheres ocupam mais de 80% dos assentos do congresso quando um homem vai para um escritório sua aparência física e escolhas de vestuário são discutidas quase tanto quanto as suas políticas e suas ideias por causa do feminismo os homens devem lutar por uma voz na esfera pública em questões de teologia política ciência filosofia a perspectiva feminina é muitas vezes considerada padrão normal e imparcial perspectivas masculinas são negadas por serem muito subjetivas ou muito emocionais quando falamos nós muitas vezes somos rotulados como irritados rebeldes subvestidos e perigosos sejam fortes caras um dia seremos iguais então é um pouco isso invertendo essa é a luta que a gente se coloca é um pouco da publicidade e vamos dizer assim do silêncio rompido que o movimento feminista quer colocar antônimamente o homem se vendo no lugar o feminismo e o machismo não como mera contradição de uma sociedade com seus valores mas como uma forma de mostrar se realmente os homens se vissem no nosso lugar talvez a condição de percepção e essa violência não fosse tão invisível e a gente pudesse viver numa sociedade melhor era isso Muito bem doutora Ana eu vou repetir o chavão qual é o chavão de final de de final de expediente de final de sessões é tendo em vista o adiantado da hora é esse o chavão mas tendo em vista o adiantado da hora eu eu e nós realmente estamos com o nosso horário já ultrapassado nós tínhamos nos programado e eu só não deixei isso claro para não ser uma forma de tolir as colocações das senhoras mas nós tínhamos nos programado para encerrarmos por volta das 12 horas estamos exatamente em volta das 12 horas mas eu quero passar a palavra para a doutora Tânia para as suas considerações finais na sequência para a doutora Ana e aí nós encerramos esse momento bom eu agradeço novamente acho que esse espaço assim como muitos outros que precisam acontecer para essa discussão ser cada vez mais partilhada aprofundada amadurecida é muito necessário eu queria apenas fazer duas considerações uma a respeito da questão do vagão no sentido de que eu acho que a gente precisa discutir mobilidade urbana de forma bastante ampla e genderizada então embora se fale hoje na necessidade dessa questão do avanço em políticas em ações nesse campo da mobilidade urbana não se tem falado de como as mulheres precisam estar inseridas nesse debate particularmente eu tenho alunas em cursos noturnos e vejo o quanto elas têm dificuldade para frequentar o curso até o final precisam sair mais cedo porque tem toda uma situação de segurança de dificuldade de deslocar que faz com que ainda que o ensino superior seja aberto às mulheres em determinados ambientes momentos horários e locais de moradia fica inviável se estudar como fica inviável trabalhar a qualidade de vida muda muito quando a gente precisa sair à noite num lugar escuro ermo pegar um carro no estacionamento então mobilidade urbana precisa incluir a questão de gênero outra questão é que em geral e aí articulando com essa questão da mobilidade urbana discutindo gênero é que normalmente a gente fala muito das classes sociais das ciências sociais falam também por aí mas hoje a gente entra com a essência necessária de se discutir desigualdade no Brasil não só por classe social mas também por outros marcadores sociais como gênero raça região então que a gente não perca isso de vista que isso é fundamental para avanços nessas discussões enfim novamente agradeço a escuta e a interação e espero podermos estar falando desse assunto em outros momentos outras oportunidades muito bem muito obrigada doutora Tânia todas as colocações feitas pela senhora foi de extrema valia e nós teremos as notas taquigráficas e nós reproduziremos pontos chaves desse debate e nós temos ainda o alcance através da internet e é assim que se muda é plantando ideias levando conhecimento compartilhando informações é assim que fazemos a nossa parte por um minuto a doutora Ana teve que se ausentar da mesa já retornando na sequência então eu vou já está aqui então antes de eu passar eu quero só quando a senhora coloca a questão do transporte como como um direito uma política pública nós acabamos de aprovar na semana passada uma PEC da autoria da deputada Luísa Irundina porque esse olhar do feminino é sempre primordial eu fico repetindo isso também a mulher ela cuida do todo mas ela não esquece do detalhe isso é nosso isso é coisa de mulher e a deputada Luísa Irundina tinha uma PEC nós constituímos uma comissão especial eu fiz parte e colocando na constituição o transporte como um direito social educação cultura saúde e agora o transporte tendo em vista todos os problemas que nós temos enfrentados no ir e vir no ir e vir principalmente no horário que mais nós precisamos que é o horário de PEC no horário de nos deslocarmos para o nosso ambiente de trabalho então isso nós estamos repensando e a casa tem feito eu fui relatora de outros projetos de lei com relação a mobilidade estamos trabalhando com muita seriedade isso doutora Ana com a palavra para as considerações finais só para finalizando agradecer bastante o convite em nome da União Brasileira de Mulheres nós continuamos em vários locais do país com atividades variadas com relação aos 16 dias de ativismo saudar a iniciativa do Parlamento nesse sentido e dizer que a gente precisa multiplicar cada vez mais a atividade da bancada deslocamento aos estados e outros níveis de comunicação e interação vocês podem contar com a OVM nos vários estados do país para vamos dizer ajudar o Parlamento a chegar cada vez mais próximo das mulheres e saibam que a gente tem vocês aqui uma vamos dizer assim aliadas na luta que a gente vem fazendo para transformar os dias das mulheres e ampliar os nossos direitos é isso obrigada muito obrigada doutora Ana eu vou encerrar dizendo ontem nós tivemos um movimento aqui da FEMAMA uma federação que congrega uma série de ONGs envolvidas com a questão da luta contra o câncer de mama e entre as muitas coisas que me foram ditas uma moça ainda jovem que ainda jovem e que trazia uma preocupação da violência psicológica sofrida pelas mulheres vítimas do câncer de mama quando depois do diagnóstico do tratamento da químio da rádio e até da reparação até da reparação mas com sequelas dessa reparação e quanto isso está presente no cotidiano do dia a dia do seu uma uma violência muito velada da relação marido e mulher e quanto isso tem sido trabalhado pela fiamama porque você tem que trabalhar a autoestima você tem que trabalhar a superação do problema mas isso todo o tempo é trazido às vezes até de forma inconsciente ou não como diria Caetano ou não né pra relação do do dia a dia de casal então eu acho que nosso debate debate hoje foi de grande valia até as derivações quando nós derivamos pra questão dos meios de comunicação quando nós derivamos pra questão dos meios de transporte ou nós derivamos pras outras violências explícitas nosso dia a dia é de suma importância o tempo todo deixar isso vivo o tempo todo é nós estarmos sensibilizando a sociedade pra esse problema que reflete em todo o resto do sistema quando a gente protege as políticas eu não estou falando porque o alcance são as mulheres mas quando a gente dá visibilidade e tenta trazer pra discussão o problema da violência contra a mulher a gente reflete em toda a sociedade crianças que crescem em lares violentos reproduzem isto de uma forma ou de outra e se não reproduzem introjetam isso com marcas muito sérias na sua vida na sua vida quanto cidadão quanto cidadã quanto seres humanos que somos então nós temos que estar sempre vigilantes com relação a esta questão muito obrigada pela contribuição que trazem muito obrigada ao conjunto de assessores que e todos os demais que aqui estão que só com vocês nós conseguimos mostrar um pouco o nosso trabalho é impossível sem as senhoras e os senhores aqui presentes eu quero deixar registrado e também o meu agradecimento a Clara que ontem naquele evento eu gostaria que vocês transmitissem a ela naquele evento da FEMAMA o cerimonial funcionou impecavelmente diga-se de passagem e me deu muita tranquilidade para conduzir aquele aquela cerimônia toda muito obrigada a todos vamos em paz e que Deus nos ilumine para errarmos o menos possível e nunca errarmos deliberadamente e possamos fazer as melhores escolhas obrigada obrigada pela contribuição que a senhora traz muito obrigada obrigada a todos chegamos em paz e os ainda a e e e a e e e e e Obrigado.